Professores estaduais da região do Vale do Sinos protestaram hoje contra o parcelamento dos salários em frente ao Colégio 25 de Julho, em Novo Hamburgo. Alunos também marcaram presença em apoio aos docentes. Os manifestantes caminharam pelas ruas da cidade e foram até a agência do Banrisul, que fica no centro. A principal reivindicação dos servidores estaduais é contra o parcelamento dos salários. O parcelamento do governo Sartori, nos pagando agora a risória quantia de 600 reais no final do mês, imagine trabalhar um mês inteiro para ganhar menos que o salário mínimo. Isso é um deboche desse governo, mas na verdade esse parcelamento é apenas um combustível para a nossa luta e para a nossa indignação. Porque tem projetos que vão entrar na Assembleia, como o projeto 206, que engessa o nosso salário no mínimo por dois, três, até quatro anos. Cerca de 100 pessoas participaram do movimento. A Polícia Civil também apoiou a causa. O CPR Sindicato Regional é responsável por 27 municípios e 130 escolas. Em Novo Hamburgo, a adesão à paralisação das escolas é parcial. A categoria não aguenta mais, os servidores não aguentam mais. Isso é, mais do que nunca, a destruição dos serviços públicos.